O número de projetos apresentados junto à lei de incentivo ao esporte foi recorde este ano. A política pública financia o setor em todo o país, desde o desporto educacional até o alto rendimento. A Amanda começou a jogar futsal feminino aos 11 anos de idade. Hoje com 20 anos e já na faculdade, ela fala da importância do auxílio para alcançar o alto rendimento como atleta. Através da lei de incentivo que a gente consegue condições para treinar, os nossos lanches, uniformes, espaço, estrutura. Isso é uma importância para o futsal de alto rendimento que é o que a gente vem buscando. Esta diretora da Associação Desportiva de Futsal do DF, organização sem fins lucrativos que atende cerca de 60 meninas como a Amanda, explica como os recursos que vêm da lei de incentivo ao esporte são empregados pela instituição. As mais novas ganham 250 reais e aí isso vai aumentando de acordo com a idade. Esse dinheiro tem que ter contas prestadas, ou seja, tudo que elas gastam elas têm que pegar as notas fiscais no nome delas, no CPF delas, e guardar na pastinha porque no dia da prestação de contas isso tem que estar lá bem bonitinho. A CENIF também aumentou de mil para 10 mil reais o valor da Bolsa Auxílio paga atletas por meio de projetos viabilizados pela lei de incentivo. Somente neste ano, o número de inscrições para acessar os recursos da lei de incentivo ao esporte alcançou a marca de 2.507 projetos, um aumento de 76% em relação a 2020. Desde que a lei entrou em vigor, em 2007, foram apresentados mais de 20 mil projetos, que receberam um total de 3 bilhões de reais. Todo esse sucesso foi devido à credibilidade que hoje a lei de incentivo tem no mercado, das entidades proponentes, dos patrocinadores.